Salve, salve, rapaziada! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Liga de Jorel. Como vocês já viram hoje, o Coffee Bean já postou um vídeo aí. Seu of Thieves News, PTBR, Emote de Bolso, Dia da Comunidade, Twitch Drops. Então, eu vou estar reagindo a esse vídeo aqui na live com vocês no YouTube, igual vocês estão vendo aqui. Então, se esse assunto não te interessa, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa a notificação pra eu perder nenhum vídeo novo. Tem uma live que acontece lá na roxinha de segunda a sexta, às 11h30 da manhã, mais ou menos. A gente tem cia, mas nós estamos abrindo a live mais cedo um pouquinho, tá? Então, é isso. Seguiu nas nossas redes sociais. Então, já podemos seguir pro vídeo. Então, quer dizer, então, que tem se of Thieves News. Vamos ver aqui junto, rapaziada. Esse daqui já tá traduzido pelo nosso querido Coffee Bean e bora. Hello, John. Sua roda de novidades relacionadas. Vamos embarcar numa viagem de descobrimento hoje, então peguem suas bússolas e vamos dar início. Bora, John. Bora, John. Au! Emoji de bolso? No dia 14 de maio, vamos sediar o segundo dia da comunidade do Sot. Um momento especial onde celebramos e presenteamos vocês. A incrível comunidade do Sea. Damos prêmios exclusivos em game, Twitch Drops, promoções do Emporio Pirata e em nossa loja, a loja física deles. Bem como bônus de ouro, reputação e renome. Então, né? Por isso que nós vamos farmar, hein, Megaleta? Então, ele é... Fica de olho nas redes sociais. Fica de olho no vídeo Liga do Jorel pra você ter todas as informações desse dia 14. Assim como o peixe que a inspirou, o super colorido arsenal do peixe e leão pode parecer inofensível. Meeeeeeeel amigo! Que... Que... Peraí, 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 não, peraí, peraí, peraí. O quê? Não, beleza, a arma, beleza, entendi, a arma, a arma vai ser do peixe e leão, maravilha, beleza. Beleza, peixe e leão, beleza, perfeito. Horrível, horrível, parece o Caldo Espirro esquisito, sim. Mano, ó... Olha a... Ó a boquinha desse peixe ali, pai, não dá não, boy. Agora, beleza, o navio, lindo, lindo navio. Ó, olha isso aqui, pai, olha isso aqui, olha isso aqui. Sai um chafariz da boca do peixe. O quê? Esse é o emote de bolso? Novos emotes. Que da hora, mano. Ai, finalmente, velho, finalmente apareceu o serizinho, né, mano? Vai ser muito bom, velho, botar a musiquinha... Então, rapaziada, esse daqui é o seguinte, você vai ter o emote com o serizinho e o emote com o rato. Cada um deles, você vai ter quatro variações do emote, beleza? A gente vai mostrar tudo isso daí quando chegar no emote pirata pra vocês. Agora, esse baú aí é diferente. Esse baú aqui é diferente. Eu gostei, eu gostei que o baú é diferente. Por quê? Porque daí não vai confundir os caras, tá ligado? Não vai ser igual o emote de barril, que você vai botar um barril no meio do navio do cara e o cara vai se confundir com outros barris que são iguais. Esse daqui, o cara não tem nem desculpa, né, mano? Pra não ver o cara, né, ó. Então, dia 27, a dia 2 de maio, tweet drops aí, além do dia 14, tá? Dia 14 também tem drop aí, tá? Beleza, tweet drops aí, segunda parte do Caçador do Crepúsculo. Vestido, gancho, perna de pau, calça e chapéu e a camisa. Bereta, bereta. Bom, rapaziada, então esse foi o vídeo de hoje. A gente viu aqui que vai ter emote com rato com caranguejo, tweet drops, dia da comunidade, barco do peixe leão, armas novas do peixe, barco novo e traje. O traje ali, pelo jeito, também tem 3 versões do traje e a dancinha do traje. Então, essas são as novidades que vão vir aí, provavelmente, na próxima atualização. Beleza? É o peixe leão, peixe leão. Então é isso, rapaziada, muitíssimo obrigado pelo seu acesso, deixa o seu like aqui, se inscreve no canal, ativa a notificação e também não se esqueça que a gente tá promovendo aqui. A gente tá pegando o vídeo de vocês pra gente montar um vídeo, um compilado dos vídeos mais engraçados de softwares do mês de maio. Então, até o dia 30 de maio, assista esse vídeo que está no card aqui pra você participar, né? Ou pra você ajudar o seu streamer, enfim, assista o vídeo que vocês vão ver do que que é. Muitíssimo obrigado pelo seu acesso, tchau, obrigado e até o próximo vídeo. Beijos.